E o novo ministro da Transparência, Torquato Jardim, também tomou posse hoje. Ele foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral por duas vezes e professor de Direito Constitucional na Universidade de Brasília. Torquato Jardim disse que vai preparar novas regras para os chamados acordos de leniência, uma espécie de delação premiada das empresas. Já nos primeiros minutos como ministro, Torquato Jardim disse que a primeira tarefa dele é buscar um novo texto sobre acordo de leniência. Hoje, para que o acordo seja firmado com a União, a empresa precisa reconhecer que cometeu atos ilegais e apresentar provas que levem à condenação de outros envolvidos no esquema. Em troca, a empresa pode ter a pena reduzida ou extinta e também se livrar de multas. Cinco companhias investigadas pela Operação Lava Jato já fecharam acordo de leniência, segundo o Ministério Público Federal. São elas, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Toyo Setal e outras duas que não tiveram o nome divulgado. Além disso, a Controladoria Geral da União, hoje Ministério da Transparência, negocia outros nove acordos também no âmbito da Lava Jato. No fim do ano passado, a presidente Dilma Rousseff editou uma medida provisória que acelerava os acordos. Mas houve receio de que o texto prejudicaria investigações em casos de corrupção. Resultado, a medida não foi votada no Congresso e perdeu a validade. Agora, o ministro da Transparência quer um novo texto. Segundo ele, empresas que erraram têm que ser punidas, mas não a ponto de fechar as portas. É uma lei que tem por objetivo reincorporar na economia geradora de empregos e investimentos entidades, pessoas jurídicas, que praticaram uma série de atos ilícitos. Se o primeiro passo, aparentemente de maior demanda, é retomar o crescimento econômico, gerar empregos e buscar motivação para novos investimentos. Então, é preciso que haja um novo marco legal, que sem perdoar completamente, sem anistia, estabeleça novas condições de convivência legal dessas empresas sob investigação com o poder público. Legenda Adriana Zanotto